Branheiro, aêêêêê! Oh, tombou! Tomara que não se machucasse Não machucando, está mal Você debaixo, tem que cuidar Vamos pro xadro Você machucou? O problema é quem estava de uma direita Vamos! 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 Os caras aqui que ficam atravessando Calma, 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 tudo certo Calma, calma, a idade é o cara ali né Calma, calma, Alisson Senhor do Cabo, ô Xuxa vai para trás seu mundo Está tudo certo Agora deu uma tombadinha, mas todo mundo passando bem Agora vamos destombar a viatura Não deu conta, vou ter que ancorar o Jeep do Xuxa Agora voltaram mais longe e ancoraram o Jeep Olha aqui o sabor da ilha Que desperdício Agora é só virar Ah, ele Batei assim, segura Agora vamos puxar para trás